Você quer ganhar dinheiro no Paypal sem fazer investimento? Ou seja, usar apenas a internet e o seu tempo para fazer dinheiro extra? Caso sua resposta foi sim, neste vídeo eu vou apresentar as sites que fazem pagamento no Paypal e dá para usar tranquilamente pelo celular. Então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos! Eu sou a Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Hoje vou falar sobre 7 sites que eu indico para quem quer fazer renda extra com pagamento no Paypal usando pelo celular. Claro que tem alguns motivos para fazer a indicação desses sites e ao longo do vídeo eu vou explicar melhor mas já adianto para vocês que todos eles pertencem à empresa Sinti que na verdade é um roteador de pesquisas de mercado que já trabalha nesse ramo há muito tempo. Mas antes de continuar, não esquece, colabora deixando like no vídeo porque é dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se porque só quem é inscrito é que não perde nenhuma novidade. Talvez a primeira pergunta que você faça é se esse site da Sinti realmente paga. E há poucos dias atrás eu trouxe um deles aqui no canal que nesse caso foi o Come Pesquisas, foi esse vídeo que eu postei há 9 dias atrás fiz o saque junto lá também na hora que eu estava gravando o vídeo e depois eu postei aqui a prova de pagamento na aba comunidade do canal no valor de 6 dólares e 25. Então sim pessoal, todos os sites que eu vou apresentar aqui ao longo do vídeo fazem pagamento corretamente até porque como eu falei para vocês, a empresa Sinti já é uma das gigantes nesse mercado então a última coisa que eles querem é acabar queimando a sua reputação com um site que não faz pagamento. Como eu prometi para vocês uma lista com 7 sites eu vou começar aqui a lista falando sobre o Survey Rewards. Talvez você até já conheça esse site mas por algum motivo não prestou atenção que ele faz parte da Sinti. O Survey Rewards faz pagamento a partir de 5 dólares o que já é um ponto fora da curva dos sites da Sinti porque a maioria precisa atingir o mínimo de 12 dólares e 50. Então nesse aqui você precisa juntar só apenas 5 dólares para sacar no Paypal. Outra coisa que a gente pode verificar é o seu tempo aqui de existência. Então eu vou colar o URL e aqui a gente pode ver que o Survey Rewards já está no mercado aí funcionando há pelo menos 8 anos. Ele foi criado em agosto de 2014, 7 de agosto de 2014. Chegando aqui nessa página gente, é bem simples. Lembrando que todos os links eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário porém organizado em um artigo lá do meu blog. Então vai ser um artigo com os 7 sites. Daí você vai ter Survey Rewards e embaixo um local destacado em vermelho para que você possa clicar e ser direcionado aqui para a página. Do mesmo jeito eu vou fazer com os demais sites. Chegando aqui nessa página, você vai clicar sobre Cadastre-se e aqui vai ser aquelas informações bem básicas que já estamos acostumados aí com outros sites. Primeiro marcar o gênero, e-mail, senha, data de nascimento e código postal que nesse caso é o CEP. No caso aqui do CEP, ele pede apenas os 5 primeiros números. Os sites que pertencem à empresa Cinti sempre apresentam essa mesma característica. Quando você faz login na sua conta, apresenta perfil, pesquisas, recompensas e indica um amigo. Lembrando, gente, que só vai aparecer pesquisa quando você terminar de preencher todas as informações no seu perfil. Pode ser deixado pela metade? Pode. Porém, a ocorrência aqui de pesquisa também não vai ser com grande frequência, tá? Às vezes o pessoal pergunta por que para mim não aparece pesquisa? Possa ser que você esteja deixando aqui de preencher onde tem perfil. Uma coisa que eu gosto bastante aqui desse site é o seu programa de indicação porque você vai receber um dólar toda vez que você convidar um amigo e esse seu amigo concluir uma pesquisa aqui dentro do site. Então pensa aí, é um site até legal para que vocês possam trabalhar também com indicação caso tenha interesse. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, apareceu uma pesquisa com duração de 29 minutos e o pagamento aqui de 2 dólares e 25. Esse daqui é outro ponto bem positivo que eu vejo através do site da Cinti que geralmente eles pagam valores aqui que seja acima de 1 dólar, tá? Já aconteceu de aparecer pesquisas também abaixo de 1 dólar porém, a maior frequência é que seja de 1 dólar para cima. Agora presta atenção porque essa é a parte mais importante aqui desse vídeo. Lembra que eu falei que ia passar uma lista com 7 sites que pertencem à empresa Cinti? Pois bem, além desses sites, ela também tem muitos outros. Mas convenhamos, gente, você fazer o cadastro em vários sites e ter que ficar abrindo aquele site todo santo dia para ver se tem alguma pesquisa é realmente bem chato e um pouco cansativo. Então o que acontece? Eu recomendo que vocês baixem esse aplicativo que é o Opinion App. O que esse aplicativo faz? Ele simplesmente vai ligar todos os sites de pesquisa da Cinti que você tem cadastro. Dessa forma, toda vez que aparecer uma nova pesquisa vai aparecer diretamente no aplicativo e aí você vai poder responder. Como é que funciona, Bianca? Preste muita atenção, tá? Por exemplo, eu falei aqui do Survey Rewards. Então você primeiro faz cadastro aqui no site. Na sequência, você vai baixar aqui esse aplicativo e o mesmo e-mail que você cadastrou aqui no site, nesse caso o Survey Rewards e a senha, é o mesmo e-mail e senha que você vai linkar aqui e vai logar no aplicativo. Dessa forma, ele automaticamente, depois de alguns minutos, vai ficar aparecendo aqui no aplicativo. Porém, eu vou deixar passando a gravação aqui ao lado que eu fiz do meu celular e vai ficar mostrando dessa forma. A pesquisa e embaixo tem o nome do site. Se você conseguir responder, então esse saldo, ele vai ser acrescentado naquele site. Dessa forma, quando juntar aqui o mínimo, é só vir fazer o saque. O segundo site é o Cybux. Ele apresenta aqui uma página inicial um pouquinho diferente daquela que eu mostrei pra vocês aí no outro site. Porém, em tese, o funcionamento é o mesmo. Lembrando que nesse caso aqui do Cybux, o mínimo de saque é de 10 dólares. Então essa também é uma grande diferença. A Bianca, eu posso trabalhar apenas nos sites que tem o mínimo de saque menor? Pode trabalhar tranquilamente. A estratégia que você vai usar depende aí também da forma que você deseja trabalhar. Para se cadastrar, basta clicar onde tem Junte-se agora. Na tela seguinte, vai pedir aquelas mesmas informações. E eu vou fazer login aqui na minha conta pra que vocês vejam como é por dentro. Essa é a página que você vai encontrar pra se fazer login. Inclusive, ele não tem sistema aqui de indicação. Então é uma grande diferença em relação ao site anterior. Aqui temos apenas perfil, pesquisas e recompensas. No momento, não há nenhuma pesquisa. Do mesmo jeito que eu falei no anterior, também é necessário preencher todas as opções aqui do seu perfil. Clicando sobre recompensas, podemos ver que o mínimo de saque é de 10 dólares, tanto para PayPal como também para cartão virtual. E nesse caso, como você está criando a sua conta agora, o saque também vai ficar bloqueado por alguns dias. Logo depois também vai ser liberado e aí você vai poder sacar sem problema nenhum. Lembrando que o prazo de pagamento é sempre entre 2 a 4 dias úteis. O terceiro site é esse Point2Shop. Acredito que muitas pessoas, inclusive, já devem conhecer, porque ele é um site um pouquinho mais divulgado em relação ao que eu falei aí anteriormente. Então, chegando aqui nessa página, você também só tem duas opções, entrar ou cadastrar-se. A partir de cadastrar-se, mesmas informações, tá gente? Não vai mudar absolutamente nada. Então, não vou nem falar muito aqui dessa parte. Porém, uma informação aqui adicional é que ele é um site bem antigo. Já está funcionando desde junho de 2007, contabilizando aí pelo menos 15 anos de existência. Outra coisa legal do Point2Shop é que o mínimo dele é de apenas 5 dólares. Então, veja aí que tem algumas variações. Trouxe já um de 5 dólares, um de 10 dólares, e agora mais um de 5 dólares. Vai anotando aí também para você usar. Nesse momento, está aparecendo uma pesquisa de 1,50 dólares com duração de 19 minutos. Lembrando que usando aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, nem precisa ficar aqui abrindo de um por um. Automaticamente, a pesquisa já vai aparecer lá dentro do aplicativo, fazendo aquele procedimento de usar o mesmo e-mail e senha, tá? Oferece sistema de indicação para você receber um dólar toda vez que o seu convidado concluir uma pesquisa pela primeira vez. E clicando sobre recompensas, além do PayPock de 5 dólares, também pode sacar via cartão virtual. Porém, aí o mínimo já é de 10 dólares. Em quarto lugar, nós temos o Hintwave. De todos os sites aqui da Cinti, é o que eu acho que o layout mais bonito, tem aquele layout mais atraente. Porém, o mínimo de saque dele já é um pouco mais alto. Nós estamos falando aqui de 12 dólares e 50. Esse site, ele está disponível em pelo menos 15 países. Vocês podem verificar aqui no rodapé da página. Lembrando que ele também já está funcionando desde o dia 23 de março de 2016, contabilizando pelo menos 7 anos. Essa é a página que você vai encontrar para fazer login no site. Ele oferece aqui um bônus de 1 dólar e 25, porém, só é possível ser creditado esse valor no teu saldo quando você atinge pelo menos 3 pesquisas realizadas. Bianca, mas será que vale a pena? Ele tem um mínimo de saque mais alto, são 12 dólares e 50, e daí por diante. Bom, gente, como eu expliquei para vocês, as pesquisas vão aparecer lá no aplicativo. Não custe nada você tentar. Caso você queira trabalhar apenas com os outros sites que têm mínimo de saque mais baixo, não tem problema nenhum. Eu realmente gosto também dessa opção, por isso que eu deixei aqui na lista. Essa alternativa para fazer inscrição em painéis parceiros é caso você queira, tá? Não é obrigatório. E daí, para mudar as informações do seu perfil, você vai clicar aqui onde tem essa parte de bem-vindo e vai prosseguir. Em quinto lugar, nós temos o site Panel Opinia Brasil. Ele também tem um mínimo de saque de 12 dólares e 50, porém, é um site que já existe desde 2014, contabilizando pelo menos 8 anos, e por curiosidade, também é um site que tem vários brasileiros utilizando. Porém, ele também está disponível em outros países. Aqui na parte de rodapé, vocês podem verificar quais são os outros países que ele também funciona. Após criar sua conta, vai aparecer essa tela, onde é necessário verificar aqui o seu e-mail para fazer a ativação. Então, só depois que você verificar, é que essas opções de pesquisas e recompensas vai ficar liberado. Confesso para vocês que esse é um dos sites da Cinti, que tem um layout mais simples e também menos atrativo visualmente, porém, é um site que também funciona e paga corretamente. Em sexto lugar, temos o site Sondar, que é esse daqui que eu estou mostrando na tela para vocês, porém, esse site está disponível em apenas três países, que é Brasil, Portugal e Espanha. Então, de forma resumida, ele tem algumas informações que é possível ler antes de fazer o seu cadastro, porém, já fica aqui também avisado de antemão que o mínimo de saque é de 12,50 dólares. Em sétimo lugar, nós temos o site SurveLikes, é um outro site bem interessante que pertence à Cinti, porém, é um site que foi criado em 2017, contabilizando seis anos aqui de existência no mercado. Então, nessa página, você pode obter mais informações antes de realizar o seu cadastro, porém, é aquela mesma coisa. Faz o cadastro, responde pesquisa, junta o mínimo de saque e realiza o saque lá no PayPal. E o SurveLikes também tem aquele mínimo de 12,50 dólares. Então, resumindo, temos da seguinte forma. Site Surve Rewards, mínimo de saque 5 dólares. Ponte 2 Shop, 5 dólares. Come Pesquisas, 6 dólares e 25. Saibux, mínimo de 10 dólares. Heat Wave, 12,50 dólares. Panel Opinia, 12,50 dólares. Sondar, 12,50 dólares. E também aqui o SurveLikes, 12,50 dólares. Lembrando que o link vai ficar disponível no primeiro comentário. Aproveita e comenta também se ficou com alguma dúvida. Espero vocês na próxima dica.